Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! 15 metros a sombra da árvore. Sabendo que esse pedaço de madeira tem 1 metro e 20 de altura e a sombra que ele projeta tem 1 metro, então, calculando essa proporção, a altura dessa árvore vai ser de 18 metros. Pois é, pensamento semelhante a este ocorreu ao famoso matemático grego da Antiguidade chamado Tales de Mileto. Contam uma anedota matemática de que ele calculou a altura de uma pirâmide do Egito através da sua sombra, utilizando para isso também um pedaço de madeira. Nesses dois casos, usou-se a semelhança de triângulos. Mas, obviamente, muitas coisas podem ser semelhantes a outras. Este vídeo, por exemplo. O meu tamanho na tela não é o meu tamanho real, a não ser que você tenha uma televisão gigantesca. Mas eu estou em um tamanho reduzido, só que você me reconhece, porque as minhas proporções se mantiveram iguais. Com proporções alteradas, eu ficaria muito largo ou então muito fino. Só que você está me reconhecendo, porque as minhas proporções se mantiveram. Outra aparição importante de figuras semelhantes é na construção, por exemplo, de maquetes. As maquetes são reproduções quase fidedignas de prédios e de qualquer outra coisa em tamanho reduzido. Mais uma vez, preservando todas as proporções. Em fotografia acontece isso também. Você, quando observa uma foto sua, percebe que é você que está ali. Percebe que não há distorções no ambiente, apesar da redução do tamanho. Para saber mais sobre semelhança de polígonos, acesse a aula da Educopédia, que está na descrição do vídeo. Lá você poderá encontrar exercícios extras, explicações e poderá aprender brincando. Um grande abraço a todos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.